Eu tava aqui em casa hoje, bem tranquilo. Tava só eu e o Gui, né? O Gui chegou de balneário, pra quem não sabe, eu não fui pra lá. E do nada, encontro... Desce isso aqui, ó. O Té com a câmera dentro do meu quarto, com a banana na minha boca. Não sei o que aconteceu. Você estava sendo investigado, mochinho. Mais dois desses aqui, eu decolo. Nárnia, mano. Qual é uma nárnia? E aí, rapaziada? Beleza, sou eu, Fiorini. E esse daqui é mais um vídeo do canal. Tiago, você é inscrito meu, você acompanha o meu canal? Olha, eu vi. E eu comentei. Comentou, eu vi lá. Safado. Então você é não inscrito. Sou. Deixa o like? Sou seu fã, mano. Deixa o like? Deixei, porque, eu vou falar pra você, eu não quero nem ver como é que vai estar aqui no livro. E o Tiago deixa o like com o dente, Zé. Mano, você esvaziou tudo na minha piscina? Mas tava precisando mesmo? Mano, tava no giro, Tiago. Sabe por que é isso? Vamos gravar até o Gui. O Gui pro canal secundário, o técnico pro canal dele. Fala, galera. Ó, Tiago, tava nojenta a água. Eu ia ter mesmo nele. Tava. Ah, eu vou falar pra você, eu ia colocar o motor ali, mas parece que ninguém me deu atenção. Não. É, vai ser caro também pra gastar naquela piscina. É, não é que nem vai usar. 250 reais de cada um. É, não, eu não tenho interesse. Não, mas o motor, sei pra deixar ela sempre limpa, né? Isso, o que acontece, o cara tava jogando os produtos só pra não dar dengue, essas coisas. Mas sujar, sujar, suja. É, mas daí você foi viajar, aí parou de usar o produto. Tava muito, Tiago, tava horrível a piscina. Ah, mas, tipo... Mas o que você fez, né? Que eu não entendi até agora. Eu abri o registro e aí, sei quem. Você não ia colocar peixe lá, ô, burro? Rapaz, você coloca um peixe lá, sai até espuma, o peixe morre. É igual colocar na soda. Não, olha, não tem como pôr peixe. O dia que eu saí daqui tava muito feia. Tava. Tava, tipo, mano. Eu acho que assim, o Teco tem que pegar ali o Teco. Da outra vez quem limpo foi o Teco, o Diego disse, menino, foi você, não foi? Aham. Então eu acho que o Teco agora tem que pegar também? Não tem que pegar nada, não. Essa piscina aí já acabou, gente. Ó, tá limpinho. Oi, amor. Ué? Ué? Quem que limpo? Essa é a prolaje? Ué? Você que limpo? Nossa, mano, não. Ou Tiringa e o outro. Ah, aê, nem eu sabia disso. Eu vou, eu vou. Enchei de novo agora. Só que eu tô brincando. Já tá limpinho, eu não sabia disso. Ó, os dois, ó. Obrigado. Você que limpo é Tiringa? Ó, Tiringa limpou, ó. Você limpo? Eu ia. Obrigado. É igual aqueles canais de limpeza de piscina dos Estados Unidos. Não, não, mas essa piscina aqui é fundo, hein, mano. Não, vocês lembram o jeito que ela tava? Não, não, não. Aquele lodo. Não, não. Então, eu tava esperando. Pronto, agora já tem até o título do vídeo. Impressionei meu amigo com uma coisa boa, até eu fiquei impressionado. Dá uma olhada ali na hora que saiu, o lodo que saiu de lá de dentro dele. Não, o bagulho tá feio, tava feio. Obrigado viu? Olha, credo mano, toda essa parte cinza, era aquele lodo. Você não pegou nenhuma doença, Tego? Ah, sua cabeça, sua cabeça, sua cabeça cresceu. Aumentou? Ficou limpinha mano. Não, olha isso aqui, aquele lodo que tava, dá até pra tomar aquela aguinha, aquela pocinha ali, dá até pra colocar um canudo. Eu queria encher essa piscina com alguma coisa, fazer alguma coisa. Com água? Você que eu tô sabendo do vídeo do Renato? O Renato quer dar um capacete pra todo mundo da casa, só que ele quer fazer completo, quer dar pra todo mundo. Só que do Tego tá faltando velho, ele tá assim. Ele não tem que juntar aqui. 69 não tem? Eu não vou mentir, eu não vou assistir o vídeo inteiro, mas é porque você abriu o registro e simplesmente tava esvaziando minha piscina. Eu achei que quando eu chegasse aqui, ia tafar o lodo. E eu achei que quando você chegar assim ia tafar o lodo também, foi uma surpresa pra mim. Tipo, eu já vim com a casa, olha, eu tava vindo assim normal né, aí a hora que eu comecei a chegar perto da piscina, eu já comecei a fazer assim. É, uma narcisista em si. Sim mano, desse jeito aqui eu gosto, olha. Quem gosta é eu. Pode fazer mais surpresa assim. Você tem que comprar aquela tinta azul e pintar o fundo também. Mas tava cinzinha bonitinha. Mas dei cinza, você coloca água e dá aquela impressão da água suja. Quem falou? Pinta de branco o fundo. Escreve Thiago Reis lá no fundo. Nossa, de rosa? Vamos pintar de rosa o fundo? Eu vou pintar pra vocês então. Ficaria bonitos. Pinta de rosa então se eu for pintar. Que bofe. Azul com rosa. Vou pintar de azul. Com rosa. É, mas Thiago foi só uma... Uma zoeira que eu fiz. Tá vendo aqui ó? Tá, ó aqui ó. Aí limpa pra vocês... Ai que liga, é só pra ficar engraçado o vídeo. Nossa, mas agora mudou o vídeo. Meu Deus, tava legal, agora foi uma top. Vocês lembram do jeito que tá? Ó editor, coloca um pedacinho do vídeo aí. Do jeito que a piscina tava. Ó o jeito que já tá a piscina. E aí Tirinho, tudo bom? Essa piscina tá feia né? Acho que isso não tinha... Não tinha conserto mais não. Olha que nojo. Tá ali. Nossa. Molecada, aqui tá um lodo. Eu vou pegar alguma coisinha pra raspar ali. Que não tinha como mais mexer, tá ligado? Aí é só esvaziando pro Thiago limpar. Se eu não me engano ele já esvaziou uma vez ela. E ficou aqui as bolinhas do Thiago pra cá. Ficou um tanto pra lá também. E eu só vou esperar o dia que o Thiago chegar pra poder fazer essa surpresa pra ele. Jamais a surpresa. Deu um trabalho pra ele colocar um motor ali pra tirar essa água. Não, aqui ó. Aqui a gente já vai conseguir ver o lodo que tava ó. Ui. Olha isso. Tá grosso. Agora, olha lá. Isso é peixe. Peixe? Isso aí é bicho, sapo. Olha aqui a água suja, pedida. Só sobe um... Um bem doce, sei lá, um bagulho esquisito. Carnicento. Eu acho que eu tô fazendo até um favor pro Thiago, tá? Que... Do jeito que tava ó. Ia sujar só a parede que ele fez ó. A parede ele pintou do certinho, mas já tava tudo sujo de pó. Do que? Bichinho. Aqui ó. Barato ó. Bichinho andando pra lá e pra cá. Nossa, essa piscina aqui tá... Rapaz, eu não... Acho que não tinha que entrar mais nessa piscina aqui não. Não. A água tava verde. Deus o livre. Foi até bom esvaziar. Eu vou poder depois tirar essas bolinhas aqui, porque... Pro piscineiro limpar essa piscina aqui, olha. É igualzinho aqueles vídeos... Limpando as piscinas feitas. Tipo time lapse assim, a piscina, tudo verde, ele limpando e... Não, esse aqui tem chance, não tem salvação não. Deixa eu ver aqui aquele bilungo ali. É um concreto. Ih! Tá susto, véi! Olha, eu corri com a câmera. É concreto? Caramba! É. Nossa, que ruim de mira. O negócio na cara dele. Não, mas é tipo um... É, um concreto. É. Parece um bolo de strum. Ó, vocês viram que o negócio tava feio. Agora... O que, Thiago? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Nada, deixa aqui. Até lá. Ó. Agora, mano... Ó, olha o jeito que tá isso aqui, limpo, limpo. Eu não sabia que ia tá assim. Não, viado, ó. Te juro, ó. Não, tá limpo? Olha! Hum! Mentira! Ele passou outro dedo. Cala a boca. Não, né, cara? Eu gostei, ó. De verdade. Foi uma surpresa boa, né? Agora... Eu já vou ver pra encher ela de... De água limpinha, normal. Enchi minha piscina com água transparente. Isso! Tiringa! Se você não falar que foi eu que lifei essa aí, eu vou sujar tudo de volta nessa festa aí. Desculpa, Tiringa. Você me ajuda a encher ela com água limpa? Justo. Então tá. Tá bom. Mas e aí, gostou da surpresa? Amei. Mano, eu confesso que até eu não sabia que ela tava assim. Olha como que ela era antes, Thiago. Ela tinha piso. Eu ia chegar e eu já recebi uma notificação do síndico, entendeu? Aham. Acho que aquela piscina tá muito... Aí eu ia chegar e eu ia fazer isso. Entendi. Só que eu tinha esquecido. Tá voltando a casa na árvore aqui, mano. Não? É. Olha, eu vou... Eu vou fazer uma pista de bem mexido aqui, ó. Tá, mano. Faz na piscina. Igual o Gui falou. O Gui acabou de falar. Eu recebi uma mensagem hoje de um cara foda. Que sabe fazer piscina. Não. Que vai patrocinar minha pista. Então imagina um bowl assim, ó. Daí dá pra aprender em casa. Nossa, que verdade. Então é isso, molecada. Vou deixar o vídeo por aqui. Isso foi só uma... Uma zoeira que no final deu tudo certo. Obrigado, Tiringa. Obrigado a vocês aí. Obrigado. Tá, por ter... Porque eu não sabia que vocês tinham limpado. É, tá vendo, ó. É, rapaz. É, não. O que é os cameramen perto desses caras aqui, velho? Nada. É isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.